Samuel! Samuel! Era uma vez um menino Que ainda pequeninho Foi escolhido pra morar Na casa de Deus Mas ele não sabia que o profeta seria Que todo Israel a exigir o beijão seria Quando foi dormir Uma voz então ouviu! Samuel! Samuel, Samuel Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel